Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Olha só o que diz a questão. O coeficiente de solubilidade de um sal é de 42 gramas por 100 gramas de água a 80 graus Celsius. Qual é a massa em gramas desse sal nessa temperatura necessária para saturar 150 gramas de água? Bom, vamos tentar entender isso daqui. Quando você tem um recipiente, vamos colocar aqui um copo, e aí você coloca a água. A água, ela consegue dissolver o sal? Sim ou não? Consegue, mas depende uma coisa. Consegue, mas depende. Ela não vai dissolver qualquer quantidade de sal. A água, ela consegue dissolver o sal, mas até uma determinada quantidade. E essa quantidade a gente vai chamar de coeficiente de solubilidade. E ele varia com a temperatura. Então, a 80 graus Celsius, olha só. A gente consegue ter aqui dentro, a 80 graus Celsius. Aqui dentro a gente vai colocar 100 gramas de água. 100 gramas de água. E a gente vai conseguir dissolver até 42 gramas de sal. Ou seja, 100 gramas de água, que é igual a 100 ml de água, a gente consegue dissolver até 42 gramas de sal. Se eu colocar mais sal, vai ser gerado aqui, ó, corpo de fundo. Vai ficar aquele fundinho ali que a água não consegue dissolver. Professor, e como que eu faço para dissolver? Você vai ter que adicionar mais solvente, você vai ter que ter mais água. Olha só o que a questão fala agora. A questão, ela quer que você coloque uma quantidade de sal necessária. Eu aumentei a quantidade de água para 150 ml, tá? Em vez de eu ter 150, 100 ml, eu vou ter 150 ml. Professor, mas aqui está falando grama. É que para a água a densidade é 1. Então, grama ou ml dá na mesma, tá? Eu vou trabalhar aqui com grama ou com ml, tanto faz. Com 150 gramas de água, de água ou 150 ml de água, eu vou dissolver uma quantidade de sal maior ou menor do que a quantidade que eu dissolvi antes? Maior, porque eu aumentei a quantidade de água, então ele vai conseguir dissolver mais sal. Só que qual é essa quantidade de sal em gramas que a gente consegue dissolver? É isso que a questão está pedindo para a gente. Como que você resolve essas questões? Você vai fazer uma regra de três. Você vai dizer assim, ó. Que 42 gramas de sal, você consegue dissolver com 100 gramas de água. 100 gramas de água. E aí você vai falar, com 150 gramas de água, qual é a quantidade de sal que eu consigo dissolver? Não sei a quantidade exata, então eu vou colocar x gramas de sal. Para a gente descobrir essa quantidade, a gente vai fazer uma regra de três. Eu vou pegar o x e vou multiplicar ele pelo 100. Vou pegar o 42 e eu vou multiplicar ele por 150. Então, x vezes 100 é igual a 100 multiplicado por x. 42 vezes 150, vou fazer aqui do cantinho. 150 multiplicado por 42. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, sobe 1, desce 0. 2 vezes 1 é 2, mais 1 que subiu aqui vai dar 3. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 vai dar 20, 4 vezes 1 é 4. Vamos somar esses valores. Vai dar 0, 0, aqui vai dar 3, 4 com 2 vai dar 6. Eu não tinha a vírgula, né? 6.300 mesmo. 6.300. Esse 100 está multiplicando pelo x, vai passar dividindo para o outro lado da equação. Assim eu vou ter 6.300 dividido por 100. 0 corta com 0, 0 corta com 0. 63 dividido por 1 é 63. Então, eu vou ter x igual a 63 gramas de sal, né? Então, 63 gramas de sal é o limite que 150 gramas de água conseguem dissolver, tá bom? E esse limite a gente vai dizer que é para saturar a água. A água, quando eu coloco o limite de sal aqui, dentro desse recipiente, que eram 42 gramas, a gente fala que essa água aqui estava saturada. Se eu colocar aqui, então, 1x igual a 63 gramas, né? Uma quantidade de sal é de 63 gramas, eu vou saturar a água com 150 gramas de água, tudo bem? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha compreendido essa videoaula, espero que você tenha gostado deste vídeo. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar aquele like aqui, de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! Tchau, tchau!